Música 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 Não, isso daí não tem nada a ver O que a gente viu, ó Sim, você chegou no começo, né? Mentira, mentira, como isso aconteceu? O Potter e o Black pediram pra ele não abrir a caixa Então foi justamente Isso que ele fez e aí ele foi atacado Ah, eu sei, eles são dois babacas Mas aquilo foi muito bom Música Espero que o professor não tenha se ferido, né? É, espero que eles não se ferrem Eu espero que eles sejam expulsos Ah, pá, que são porque você é desse jeito, cara? Não, tu dá um tempo, a mamãe não tá aqui te vigiando, não Até parece que eles vão ser expulsos mesmo, né? Isso é um Grifinória Justo Falando no diabo Opa O assunto aqui é você Tchau, pessoal Tchau No fundo ele me ama, eu tenho certeza Tá, mas vocês leram Semanário das Bruxas hoje? Não Isso é verdade? Não, pode ser, né? Pode ser sim, é o Dumbledore Sabe pra quem a gente pode perguntar? Edgar Bones Quem? Edgar Bones, gente Lufa-lufa Ele sabe tudo de política e fala beça Pergunta pra ele, Mary E depois conta pra gente Eu? Melhor você diga ele Ah, só porque nós somos dois lufanos A gente tem que ser melhores amigos E além disso, você é muito mais persuasiva do que eu É, eu sou Tá, eu vou ver o que eu consigo Mary A Marlene Inclui ela nessa Se for verdade, ela vai querer saber com certeza Música Música Legenda Adriana Zanotto